Vocês vêm acompanhando a Oi, o governo está especialmente preocupado, acha que a empresa tem condições de oxigênio, de superar essa fase difícil? Olha, nós acompanhamos, eu diria que com atenção. Eu procuro acompanhar o noticiário, converso com a empresa e também acompanho muito através da Anatel, porque eles têm instrumentos para verificar, acompanhar, monitorar, fiscalizar, saber o que está acontecendo com as empresas do setor. Então, é evidente que a gente acompanha com atenção. Eu acho que o processo que a Oi fez de fusão com a Portugal Telecom, do meu ponto de vista, estava sendo um processo interessante, uma coisa para melhorar a escala, melhorar a capacidade de gestão da empresa. Eu, particularmente, estava vendo com muito bons olhos. Aí aconteceu esse incidente do empréstimo. Eu acho que deram um desfalque na empresa, porque você fazer o empréstimo às vésperas do banco quebrar, não vejo outro nome para dar para isso. Então, com certeza, isso foi muito ruim para a empresa e nós não podemos ignorar. Olha, nós temos um acompanhamento não só do ponto de vista operacional, como também do ponto de vista financeiro, como nós acompanhamos todas as concessões. Acompanhamos a Sercontel, acompanhamos a CTBC, a Telefônica como concessionária e também a Oi. É evidente que a nossa preocupação é que, como a empresa vem gerando algumas instabilidades no seu quadro diretivo da empresa, isso possa atrapalhar operacionalmente. E nós, de fato, estamos preocupados com essa questão também operacional. A empresa tem um problema financeiro. O ministro já colocou essa questão do Banco Espírito Santo para resolver, mas eu acho que a empresa tem que estar atenta na questão operacional. A qualidade do serviço não pode sofrer com essas instabilidades de troca de dirigentes e, principalmente, essa instabilidade de gestão que vem ocorrendo na Oi. Está sofrendo? Não, por enquanto, os indicadores, a região norte a gente sabe que tem uma dificuldade extra, como tem no serviço móvel também, como também nas regiões mais afastadas do Brasil. Mas nós temos indicadores para isso, estamos acompanhando, e como nós fizemos no ano passado, no ano retrasado, nós fizemos cautelar para a questão dos orelhões que estavam com dificuldade de funcionamento, tem uma série de coisas que nós estamos trabalhando em relação a isso. Se nós, se precisarmos, nós vamos de novo atuar nessas questões da melhoria desses indicadores. Inclusive, uma das propostas do TAC é também discutir essa questão da melhoria dos indicadores. Olha, você precisa melhorar a disponibilidade do serviço, porque nós não podemos, independente da mudança do arco, da concessão, da discussão de rever a planta de orelhões, nós não podemos deixar que o serviço seja deteriorado, ao ponto, inclusive, de prejudicar a própria empresa. Porque aí você tem não só o problema financeiro, como o problema operacional, e um aumento da insatisfação do usuário em relação ao serviço prestado.